Bom, agora sim eu vou conseguir o bagunzinho, a entrevista de emprego, e eu vou ser o concorrente do Ed Brock. Ele diz que é um loirinho, né? Mas tudo bem, vamos entrar aqui. Ed Brock! Oi! Beleza, é... E aí, o que vai precisar fazer pra seu fotógrafo aqui? É, a gente... Você... Você precisa de uma aranha. O que que precisa fazer fotógrafo daqui, ô chefe? Ah, sim, sim, vai... Vai precisar de tirar foto do aranha. Mas vai ter que precisar de fotógrafos melhores. O quê? Você é um bosta, Ed, você sai fora. O quê, senhor? Eu já tô aqui há muito tempo e, velho, eu tiro muitas melhores fotos do que Ed Brock. Ah, não, você é um bosta, Peter. O quê? O que você falou? Ah, que... O quê? Fala aí na cara. Vai, Peter. Porque você é um bosta. Ah, você tá ligado que você é um bosta, né? Porque já... Quem tá tirando foto do meu aranha preto, hein? Eu? Você? Não tá tirando de nenhum, né? Ah, depois que ele conseguiu o traje preto... Ah, quem tá tirando foto? Ah, ah, é... Eu, né? Ó, chefe, você vai decidir quem vai ser o melhor fotógrafo do que o Ed Brock. Eu ou o Ed Brock? E Ed? O quê? Ed? O quê? Você? Você vai perder, tá, amigão? Tá, eu sei que eu vou perder. Mano, o que eu fiz com o Ed, velho? Eu tô me sentindo muito mal. Velho. Meu Deus. Eu tô me sentindo muito mal. Eu tô me sentindo muito mal. Eu tô me sentindo muito mal.